Muito bom, né? Pois é, gente. A gente tá de volta depois de um ano. Fala aí, Vitor. Um ano de volta. Já muita coisa mudou na sua vida, né? A gente quis até atualizar o pessoal que tá assistindo o programa do que aconteceu no último ano da sua vida. Que mudou tanto que só fazendo um vídeo pro pessoal entender. Bora no telão. Nossa, vamos lá. Atenção! Se você ficou fora durante este ano que passou, nós vamos fazer um resumão do que aconteceu no mundo. No mundo de Larissa Macedo Machado. Anitta. Profissionalmente, Anitta segue em alta. Lançou músicas com a galera mais doida da música. Madonna, Beck D, Diplo, J Balvin, Snoop Dogg. Não Cachorro, Cantor. Maluma, Rita Ora e Caetano Veloso. No Brasil, segue em primeiro lugar nas paradas de sucesso e no roteiro dos programas de fofoca. O amor, Anitta segue em alta. Adotou mais três cachorros e conseguiu um namorado com o nome de um. A carreira internacional está decolando. Fechou no Tomorrowland, Rock in Rio, Lisboa, Califórnia, Miami, Argentina, Chile. Acumulando mais milhas que o piloto do seu avião. Hoje, Anitta aterrissa no palco do Multishow sem saber qual língua falar. Pois está com o fuso horário trocado. Então, apertem os cintos e se preparem para uma aventura emocionante. Essa foi a nossa retrospecanita. Gente! Ficou coisa de fora e graças a Deus, né? Quando você falou que ia fazer uma retrospectiva da minha vida, eu pensei Puxa, lá se vai duas horas de programa embora, falando tudo o que eu fiz. Graças a Deus. Mas olha aí, gente. Com meu pai e toda essa galera linda aqui, eu posso dizer com certeza que eu estou me sentindo em casa. Inclusive, os dois assentos ali, que no programa passado, eles me deram de presente quando a temporada acabou. Esse ano, voltaram lá em casa para buscar. Se eu chegar lá em casa, já não tem mais aquilo, porque eles trouxeram de volta para fazer o programa que tinham me dado de presente. É brincadeira, né? Quem não sabe, Anitta é a maior escola de idiomas do Brasil, né? Já tem gente mudando o currículo de inglês fluente por causa das tuas músicas. É mesmo? Quando as pessoas falam com você, você responde com o verso da memória. Ah, eu já mando, hello, what you, favorite color. Eu estou começando agora também. Ah não, gente, como você é idiota. O lance é o seguinte, a gente fez uma cabine especial aqui para saber se o pessoal da plateia está sabendo cantar as minhas músicas em espanhol. Inclusive, se você é dono de um curso de inglês e quer botar um dinheiro aqui no nosso programa, ou dar uma bolsa de estudos para alguma dessa galera que está precisando muito, assiste a gente. Liga para a gente amanhã, oferece alguma coisa. Assiste aí a nossa galera, vai. Eu sou bom, bom ver a definição. Você vê que não trabalha é desmotivação. Eu sou seu bom, bom ver a definição. Quem me quer entera de satisfação. A mim me gusta quando barra a downtown. Liga para a gente que é a dança. Me disse, baby, isso é me interessa. A torna de dança, não já. A mim me gusta quando barra a downtown. Ordem Liga para aicional. Dua o amizade. Dua o amizade. Tua o amizade. Tua o amizadeão. E ela não instalecia a andar. Essa banda aqui tem tanta história que já virou um patrimônio público brasileiro, né, gente? A gente se inspirou nessa rica história de vocês pro desafio, não foi, Vitor? Isso aí, a gente criou um circuito, um triatlo do El Chan, que eles vão ter que cumprir aqui, baseado na história deles. Então, é isso aqui, Anitta. Estamos aqui, filmes e pódio, prontinhos. É um triatlo. O que vai acontecer, gente, assim que o TP rodar pra eu ler? Ótimo. Entrou uma cordinha? Passou por baixo. Entrou uma garrafa? Rebola em cima da garrafa. Ah, é? Entrou um bombolê? Mostra uma lemolência do axé. O importante é não parar de cantar, lembrando que todas essas coisas aqui, quem inventaram foi vocês, tá bom? A garrafa, a cordinha, a bambolê. Então, se vocês inventaram, vocês que lhe deem. É cantando, cantando junto e fazendo. É cantando e fazendo. Vocês inventaram, vocês sabem fazer, queridos. Então tá bom. Tá bom? Vamos lá. Eu não posso ir muito não, por causa da minha coluna. Mas ele pode, ele pode. Eu também não tava podendo, por causa da minha calcinha, resolvi botar um short, amor. Cada um com seus problemas. Deixa o Melinho pra ajudar a gente aqui. Cada um com seus problemas. Eu vou se dar papito. Papito, papito. Papito, papito. Já mudei, já mudei. Agora o papo dele sou eu, sou o papo dele. Papito! Estão preparados? Vamos lá. Calma, acorda, né? Agora é a garrafa, garrafa, garrafa. É na boca da garrafa, vai descendo da boquinha da garrafa. É na boca da garrafa, desce, vai desce mais um pouquinho. Desce, vai desce, vai desce, vai desce. Tem que cantar, filho, vai. Desce, vai desce mais um pouquinho. Desce, vai desce, vai desce. Passa negão, passa no linho. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa negão, passa negão. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa negão, passa malinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Saudades das meninas. Passa neguinho, cadê? Passa neguinho. Tem na pegada do bambu, do bambu, do bambu. Olá, olá! Peraí, o microfone... O microfone... O microfone... Cadê a cordinha? Cadê a cordinha, meus velhos? Para um segundo! Ô, pai! Temos saudades das meninas, rapaz! O que é, pai? Temos saudades das meninas, né? Temos uma balona do chão! É a minha habilidade! Aqui só os meninos... Mandei lá, de direita! Os meninos não sabem dançar, não! Que coisa triste, cara! Eu tô vendo que o chão veio só pra enrolar a gente, né? A gente fala, canta do menino, ele fica, ajuda a gente! Canta da Anitta, ele fica, ajuda a gente! Segura aí! Canta a sua própria música com o passo que você mesmo criou! Ajuda a gente! Ajuda a gente, tá forte! E quem ajudou, né? Mas eu posso falar! Isso nem que vai virar música! Ajuda a gente aí, gente! É! É impressionante que, tudo bem, eles podem não fazer, mas eles não sabem dizer não! Eu vou falar uma coisa de coração pra vocês que estão em casa! Não dá pra dizer não pra Anitta! Eu trabalho com ela aqui no Multishow, faço a Anitinha com ela, e tudo que ela pede, todo mundo fala assim! Não interessa o que ela peça! Então a gente criou um quadro aqui que chama Diga não para a Anitta! Pois é, gente! Isso aí foi a ideia do Vitor, porque realmente ele trabalha comigo em várias esferas da minha vida, e sempre que eu chego com uma proposta, não importa o quão maluca a proposta seja, as pessoas não conseguem dizer não pra mim! Eu não sei o que que acontece, eu não sei se eu tenho uma cara de demônio, eu não sei o que passa, as pessoas não conseguem dizer um não! Aí depois que eu venho e todo mundo diz o sim, vão atrás de alguém mais íntimo e fala, conversa com ela aí pra falar que não dá! Mas por que não falou para mim? Tem pessoa? Não consegue! Ninguém fala não! Inspirado nisso, a gente fez o quadro Diga não para a Anitta, onde as pessoas vão, a gente vai testar pra ver se as pessoas têm coragem de dizer não pra mim! Vamos lá! Então eu penso no seguinte, quando for o momento de vocês cantarem Anitta, o que que você acha de você, compadre, botar um salto meu? A gente tá vendo já o número seu, é quarenta? Aí tipo, eu vou estar com esse sapato no programa! Tá! Aí a gente tava pensando de todas as vezes que você for cantar as minhas músicas, você dançar fazendo com um sapato igual ao meu na performance! O que que vocês acham? Eu acho muito forte! Vai ser mais diferente! É bom que eu aproveito, mas é bem velho em geral! Não, vai sair da onde? Do bloco! Muito obrigada! Então a gente já tá mandando trazer os sapatos igual mesmo, Então aí você já samba, já dança fã com o meu sapato, pode ser? Não, tá famazinha! Ai gente, muito obrigada! Arrasou! Fechou, fechou! Obrigada, gente! Valeu! Pois é, não foi só com o El Tchan não, né? Não, tem um! Tem mais! Passa aí então, vamos lá! Eu queria falar uma parada com vocês, que vocês sabem que o programa é totalmente zoação, não 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 não! Tem que ser na zoação mesmo! Do que na qualidade! É! Tudo zoinho! E aí eu tava pensando no seguinte, uma das músicas do El Tchan, eu tava pensando do Rod colocar esse look meu, que é um look que eu vou tá, mas aí eu troco de look na hora. É uma saia, é uma saia, maravilhosa! É uma saia, pera! E aí, eu vou desenrolar ela depois, mas ela fica mais ou menos assim, e dança e faz bem o movimento assim quando dança, sabe? Faz bem o movimento! E aí eu tô pensando, se o Rod não pode, nesse momento que vai fazer El Tchan, ou então uma música minha mais dançante, fazer com essa saia... O El Tchan é perfeito! É, o El Tchan é perfeito! É, o El Tchan é perfeito! Meu nome é legal! Vai ficar foda! Eu acho que vai ficar muito bom! Porque aí você, tipo, você consegue, enquanto eles cantam, você pode ser a... ou a Carla Pérez, ou a Sheila Mello, e aí você dançaria, tipo, a gente focaria bem embaixo, assim, você sabe? Então, de sunga eu achei mais legal! Vocês acham mais legal de sunga ou de como? Eu botaria por cima! De sunga! De sunga! Não, é sunga não! Mas aquele choque mais colado, sabe? Aquele choque de sunga passa uma rodada de lado e fora! De sunga sem saia, né? Seria sem saia! Não, 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 não! Não, não, não! Tá doido, menino! Não, não! 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 Mas você tem que ver porque eu canto duas músicas deles! Só se for na última, né? Não, pô, faz todas as três! Ah, todas! Todas? Todas! Todas, então! Todas que vou dar o chão! Tá, pode ver. Só juntinha! Gente! Sensacional! Por que raios vocês disseram que sim? Ele topou de verdade! Por umas coisas... Por umas coisas...